Olá, tudo bem? Bom dia e boa sorte. E aí galera, então, dando continuidade ao nosso assunto, no primeiro da aula anterior nós vimos o transporte através da membrana, transporte passivo, vocês estão lembrados, né? Difusão simples, osmose, difusão facilitada. Na aula de hoje nós vamos trabalhar os transportes ativos, né? Quais são as características do transporte ativo? Ele ocorre contra o gradiente de concentração. Esse é um conceito que muita gente tem dificuldade em entender. O que significa isso, professor, ocorrer contra o gradiente de concentração? Significa dizer que a substância vai passar do meio aonde ela se encontra em menor quantidade para o meio aonde ela se encontra em maior quantidade. É isso que significa dizer que ele ocorre contra o gradiente de concentração. Claro, se vai sair da onde tem menos para onde tem mais, nunca vai chegar ao equilíbrio. Então, uma outra característica do transporte ativo é que ele não busca o equilíbrio, ao contrário do transporte passivo. E, obviamente, se no passivo não há gasto de energia, aqui no transporte ativo vai haver queima de ATP, vai haver gasto de ATP. É necessário que você entenda muito bem essas características para você não confundir com o transporte passivo. Ok? Então, quais são os tipos de transporte ativo, professor? Temos dois tipos de transportes ativos. O transporte em massa e o transporte de íons. Que a gente chama de bomba de íons, transporte de íons, cujo o exemplo principal é a bomba só de potássio. Do transporte em massa, nós temos a entrada de grandes moléculas, de moléculas de grande massa na cela. Esse tipo de transporte a gente chama de endocitose. Endo dentro, cito, cela. Então, entrando na cela. Então, o que são endocitose? Entrada de substância na cela com gasto de energia. Então, que substância pode entrar na cela? Pode entrar uma substância sólida. Quando a célula engloba a substância sólida, esse mecanismo nós chamamos de fagocitose. Fago significa comer. Então, fagocitose, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, significaria a célula comendo. E por que eu como? Eu como porque é sólido. Se fosse líquido, eu beberia. Por isso, então, quando falar em fagocitose, nós estamos falando em partículas sólidas. Por exemplo, uma bactéria, um vírus, uma proteína, ameba. Como é que ela vai se alimentar? Ela vai ter que fagocitar o alimento dela. Então, ela vai, através de movimento do citoplasma, do citoesqueleto, ela vai emitir projeções. Essas projeções são chamadas de pseudópodos. Pseudo significa falso e pó dos pés. Como se fossem falsos pés. Então, ela vai emitir esses falsos pés, os pseudópodos, em direção àquilo que ela quer fagocitar. Por exemplo, aqui, as bactérias. E ela vai, então, englobar esse corpo, essa bactéria. Como eu disse em algumas aulas atrás, a membrana tem um alto poder de regeneração. Ela vai se romper e se regenerar por dentro e por fora. De tal maneira que a bactéria que estava no meio extracelular, agora ela se encontra no meio intracelular e volta por um pedaço da membrana. Se fosse uma proteína, se fosse um vírus ou a bactéria, esse corpo fagocitado nós chamamos de fagossomo. Como? Nesse processo, há movimento, há gasto de energia. Por isso, o transporte é ativo. Um exemplo, nosso sistema imunológico, nossa primeira defesa imunológica, a gente chama ela de fagocitária, porque é realizada pelo macrófago. Só posteriormente que vai ter a imunização, a imunitária, a defesa imunitária através dos anticorpos. Ok? Certo. Outro tipo de transporte ativo é a pinocitose. Pino significa bebê. Então, a cela vai englobar substância líquida. Gotículas de gordura, gordura envolvida em água, por exemplo, ou envolver alguma substância em volta lá em água e vai pressionar a membrana celular. Essa membrana vai sofrer uma invaginação. Invaginar é entrar no citoplasma da cela, formando um canal. Esse canal é denominado canal de pinocitose. Ela vai invaginar, a membrana vai se tocar, ela vai se romper e se regenerar pelo dentro e por fora. E o que estava fora, a gotícula que estava fora, agora está no citoplasma da cela, envolto por um pedaço de membrana, que nós chamamos de pinossoma. E esses dois, fagocitose e pinocitose, portanto, são exemplos de endocitose, que são exemplos de transporte ativo. Assim como a célula engloba, através da pinocitose ou da fagocitose, substâncias, ela também pode lançar produto do seu metabolismo, por exemplo, da digestão celular, ou uma proteína, uma enzima, um anticorpo, ela pode fazer uma secreção. Então, substâncias produzidas, úteis ou não úteis, no interior da célula, pode ser lançada para fora da célula. A gente chama esse processo de exocitose. Também vai ocorrer com gasto de energia, só que agora aqui é saída. Então, por exemplo, produto da digestão celular, que não vai ser útil para a célula, fica dentro de um vaculo, chamado vaculo digestivo. Esse vaculo se aproxima da membrana, a membrana se abre e a célula elimina esses resíduos para o meio. A gente chama de defecação celular, ou clasmocitose. Esse exocitose e endocitose estão dentro de um tipo de transporte, chamado transporte em massa, que são exemplos de transporte ativo. Então, se na prova perguntar, dê três exemplos de transporte ativo, em massa, nós podemos citar a fagocitose, a pinocitose e a exocitose. Aqui nós temos como exemplo a clasmocitose, defecação celular. E o terceiro, o segundo tipo de transporte ativo, chama-se transporte de íons, bomba de íons, cujo modelo mais conhecido e mais cobrado em prova é a bomba de sódio e potássio. Então, portanto, reforçando que bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. Gasta energia, vai contra o gradiente de concentração. A substância vai passar da onde ela tem menos para onde ela tem mais. Naturalmente, dentro da célula tem mais íons de potássio do que de sódio. E no meio extracelular existe mais sódio do que potássio. A membrana plasmática ela é permeável a esses dois íons. Portanto, naturalmente, qual é a tendência do potássio? Sair da célula, do meio aonde ele tem maior concentração, o meio intracelular, para o meio aonde ele tem menor concentração, o potássio, no meio extracelular. Como é que o potássio sai da célula, professor? Ele sai por transporte passivo, difusão simples. Já estudamos na aula anterior. E o sódio? O sódio tem mais fora da célula, no meio extracelular, do que no meio intracelular. Então, o sódio naturalmente entra na célula por difusão simples, em busca do equilíbrio. No entanto, esse equilíbrio, ele não se concretiza. Por que que se não concretiza? Porque, a nível da membrana plasmática, existem proteínas, chamadas proteínas carreadoras de íons. Essas proteínas, quando estão na face externa da membrana, atraem o potássio do meio extracelular, e contraindo o gradiente de concentração, saindo da onde tem menos, para onde tem mais, traz esse potássio para o meio intracelular, e joga esse potássio aqui. Funciona como uma bomba, jogando o potássio, que veio do meio extracelular, para o meio intracelular. Essa proteína, quando está na face interna da membrana, ela reage com o sódio, e vai levar o sódio, do meio intracelular, aonde tem menor quantidade, para o meio extracelular, aonde o sódio está em maior quantidade. contrariando o gradiente de concentração, com gasto do quê? Com gasto de ATP. Então, como é que o potássio entra na cela? Entra com gasto de energia. Como é que o sódio sai da cela? Sai com gasto de energia. Portanto, bomba de sódio e potássio, é um exemplo de transporte ativo. Aqui na linha pontilhada, em vermelho, está a bomba de sódio e potássio. Aqui está difusão simples, transporte passivo, difusão simples, transporte passivo. Dessa maneira, quando vai haver uma transmissão, de um impulso nervoso, na chamada polarização e despolarização, lá nos neurônios, nos axônios, é onde a gente consome, a maior quantidade do nosso ATP. Porque ela vai se dar, exatamente, por causa da bomba de sódio e potássio. Dessa maneira, meus amigos, nós concluímos essa parte, sobre transporte através de membrana. Na aula anterior, nós falamos sobre o transporte passivo, falamos de difusão simples, falamos de osmose, falamos de difusão facilitada. E na aula de hoje, nós estamos falando sobre o transporte ativo, enfatizando as endocitoses, fagocitose e pinocitose, a exocitose, clasmocitose, defecação celular, e a bomba de sódio e potássio. Espero que possa ter ajudado vocês, nessa caminhada, rumo à sua vaga na universidade, para você poder realizar o seu sonho, de fazer o seu curso superior. Muito obrigado e até a próxima.